A regra é grime. Eu tenho um sonho. Um sonho alto ainda. Eles são donos de ideias extraordinárias. Donos de suas escolhas. A pessoa precisa acreditar na vida, num deditivo, num sonho. Donos do próprio nariz. Eu sempre estudei em colégios regulares. Colégios regulares. Dos seus sonhos. Eu tive uma pequena teatro nos Estados Unidos. Foi uma inspiração para mim. Artistas, esportistas, graduados, empresários, sonhadores. Uma nova geração capaz de mudar a sua história. Capaz de despertar o melhor de nós. E não queremos segredar. Eu digo que é juntar. Sem mimimi, vem aí a sua nova websérie, Geração 21. A geração que vai surpreender você.